Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem em casa. Mas, para a gente começar o nosso dia hoje, eu vou contar de 1 até 3, para eu ouvir aquele bom dia que só vocês sabem dar. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Tudo bem? Tudo bom? Que bom que vocês estão bem. Bom dia para você que está em casa e bom dia para todos que estão aqui na escola. Nós estamos todos bem, graças a Deus. E nós torcemos que você em casa também estejam todos bem, se cuidando, se alimentando, estudando e deixando a preguiça de lado, viu? Porque alguns passarinhos vêm aqui na escola para falar comigo. Tia Raquel, tia Renato, diz aí que os meninos estão com preguiça. O quê? Preguiça? Como assim preguiça? Tia, eles estão dormindo até 10, 11 horas. Eu vejo como é que é o negócio. Não, 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 não. A partir de hoje, a gente não vai querer ouvir nunca mais essa história de mim que está dormindo 10, 11 horas da manhã. O que é isso, minha gente? A gente vai fazer um desafio. O horário que vocês vão acordar é até no mais tardar, 8 e meia, 9 horas. Beleza? Mais do que isso, não pode. Eu vou deixar o meu celular ligado, viu? Vou falar com a mamãe de vocês, para eu saber realmente, tia Renato, se vocês estão cumprindo com o nosso combinado. O mais tardar, 8 e meia, estourando às 9 horas da manhã. Mais do que isso, ninguém pode acordar. Combinado, gente? Boa! E para a gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos cantar uma música, tá certo? Uma música bem legal, que eu acho que vocês estão com saudade. É a música da ovelhinha. Quem lembra da ovelhinha? Que diz assim, ó. A ovelhinha que se extraviou e se perdeu Foi encontrada pelo bom pastor que agradeceu Igual aquela ovelhinha, assim também sou eu A ovelhinha que fugiu Do seu repanho se afastou Mas o pastor não desistiu E a ovelhinha a encontrou O ombro amigo do pastor Ao seu lugar ela voltou Está feliz e tem amor E nunca mais se desgarrou A ovelhinha que se extraviou E se perdeu Que música linda, gente! Parece que vocês estão aqui comigo As minhas ovelhas Chegam quando vocês estiverem aqui A gente vai cantar mais uma vez aqui na escola E em caso vocês aproveitem Para ensinar a família de vocês Combinado? Beleza! E a nossa aula agora vai começar, né? Tia Raquel Hoje a gente vai ter aula de língua portuguesa Muito bem! Estão preparados? Ótimo! Hoje nós vamos falar sobre o número do substantivo Singular e o plural Usamos o singular e o plural Quando queremos indicar a quantidade das coisas Os nomes Por isso chamamos de substantivo singular e plural Quando queremos indicar apenas um substantivo Nós usamos o singular Ok? Observe os exemplos Aqui vocês vão ver a palavra gato Tá certo? Depois vocês vão ver a palavra menina E por último a palavra relógio Ok? Agora quando queremos indicar mais de um substantivo Nós usamos o plural Ok? Antes nós tínhamos um gato E agora nós temos dois gatos Ok? Antes nós tínhamos uma menina Agora nós temos duas meninas Antes nós tínhamos apenas um relógio E agora nós temos vários relógios Ok? Percebem que as palavras escritas No plural Elas são diferentes da escrita no singular É Porque quando nós escrevemos no plural Nós acrescentamos uma letrinha A letrinha S S é o jeito mais comum De colocar a palavra no plural Acrescentando a letra S Agora observe Quando as palavras terminam em A E, E, I, I, O e U Elas baixam acrescentar a letrinha S Porque ela vai para o plural Observem na palavra No singular fica bala No plural fica balas No singular fica abacate No plural fica abacates No singular fica sapó No plural fica sapós Tá certo? No singular sapató No plural sapatos Ok, gente? Essas são as dicas do nosso número do substantivo singular e plural Na próxima aula vocês vão conhecer novas regrinhas que tem nesses substantivos Hoje a gente vai ficar com essa parte Ok? Espero que vocês tenham aprendido Estudem em casa Fiquem revendo os vídeos Para vocês Para auxiliar vocês Nas atividades Que eu e a Tia Renata enviamos para a casinha de vocês Um cheiro no coração E estudem Beijo E até a próxima aula Tchau, tchau